Fala, meus queridos! Pela primeira vez eu vou concordar com o Lula. O Lula, sem saber que o microfone estava desligado, ele diz que ele está ferrado. Eu não vou usar a palavra que ele usou, mas ele usou aquela palavra. Ele está ferrado. E será que o Lula está ferrado mesmo? Porque eu acho que ele está errando só num ponto. Ferrado é o povo brasileiro que está se ferrando com as coisas que ele está fazendo. Eu acho que existe uma diferença aqui, porque o Lula não está, o Lula é. Quem está é o povo. Galera, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o joinha e compartilhe com seus amigos. Vamos jogar nos grupos de WhatsApp, Telegram, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E se você quiser ajudar a gente, aqui você pode ajudar com valeu. Vai lá e dá um valeu para a gente. Dois reais, cem reais, cinco reais. O que você puder para ajudar a gente com o nosso trabalho aqui. Vem muito lero-lero, vamos ao assunto. Olha só o Lula confessando aquilo que todos nós já acreditamos. A gravação ocorreu na semana passada, mas, presidente... No entanto, Lula reagiu com uma confissão. Aproveitar que o seu cabelo morava. Aproveitar que o seu cabelo morava. Olha o seu bichinho aqui. Eu, na verdade, eu estou fodido aqui. Ô, Zé. Pois é. Organiza esse material aqui para mim. Só fica próximo da mesa, só uma foto, acabou. Tá então, Pioto. Esse vídeo, essa gravação ocorreu na semana passada, mas saiu na imprensa há pouco tempo. E aí a gente... O Lula conversa. Mas a verdade é muito simples, né? O Lula, ele não está. O Lula é. Sempre foi. O Lula já nasceu ferrado. Ninguém gosta do Lula. O Lula é aquela pessoa que eu já falei para vocês milhares de vezes, que muitas pessoas tinham raiva de Bolsonaro e pela rejeição ao Bolsonaro, porque caíram na armadilha da Globo e das mentiras, apoiaram o Lula. Mas nem eles gostam do Lula. Então o Lula, ele chega perto dos candidatos, os candidatos querem correr, porque o Lula queima filme. O Lula não traz votos, ele derruba votos. O Lula é aquele que atrapalha a eleição de qualquer pessoa. Então o Lula é aquele leproso na política que ninguém quer estar perto. Quer dizer, se aproximam só pelo dinheiro, porque dinheiro ele tem para comprar todos os deputados, comprar todos os senadores. E ele continua fazendo esse tipo de coisa. Então por isso. Mas na verdade, ele realmente não está. Ele é. Sempre foi. Você vê que, por exemplo, a esposa dele vai viajando e com certeza o Lula, ele tem alguma coisa que cresce na cabeça dele. Com certeza absoluta, ele sente alguma coisa crescendo na cabeça dele e isso faz ele ficar muito pé da vida. O famoso corno sabido, né? É mais ou menos isso. Sem contar que o Brasil está todo destruído. E aí ele tenta fazer uma jogada para trazer os Estados Unidos do seu lado e o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, olha o que aconteceu. Então ela diz que ela é contra o que está acontecendo com o X. Ou seja, aqui você tem deputados dizendo que o Alexandre de Moraes é um ditador. Aqui você tem a Casa Branca dizendo que o banimento do X é algo inconstitucional. Aí você tem representantes no Parlamento Europeu dizendo que o que está acontecendo no Brasil é coisa de ditador. Ou seja, você não é, você não está, você é. Porque quem está se ferrando agora é o povo. O povo não tem trabalho. O povo não tem mais emprego. O povo está sendo, tendo dinheiro roubado. Lula está roubando o dinheiro das pessoas. As pessoas que esqueceram dinheiro, o Lula está roubando esse dinheiro. O Lula está roubando terras ou querendo roubar terras. Estão inventando uma história de que se houve incêndio na tua terra, incêndio legal, eles querem roubar a terra. Ou seja, o Lula roubar o dinheiro das pessoas, roubar as terras das pessoas. Hoje nós temos muito mais incêndios do que tínhamos quando era o Bolsonaro. Ou seja, estamos ferrados. Hoje nós temos muito mais índios morrendo do que morreram na época do Bolsonaro. O que é que... Nós estamos ferrados. Olha essa matéria aqui. Vamos lá, vamos lá. BC aponta rombo nas contas de 40 bilhões, maior que o mistério da Fazenda. Divergências sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçadas após aprovação do projeto de desoneração da Folha. Uma divergência. Então, o pessoal da Fazenda diz que foi um tanto e o Banco Central diz que foi outro. Estão escondendo o rombo do povo. Não somente está arrombando o Brasil, não somente está estuprando o Brasil, mas está querendo esconder esse estupro. Colocou um carinha lá no IBGE para inventar uns números para a gente também. Sobre infração, sobre A, sobre B. Tudo o número inventado. Igual na Argentina. Você sabe que foi descoberto que na Argentina eles inventaram. No Brasil, eles fazem de uma forma mais difícil. Já viu que o Brasil faz de uma forma mais difícil das pessoas descobrirem. Quer dizer, só burro não sabe que eles estão manipulando tudo. Uma pessoa acreditar nessa inflação, quando você vai no supermercado e tudo está o triplo do preço, o negócio está quatro vezes mais caro do que era. E você quer que a gente acredite que a inflação está nisso aí? Bom, tem que ser muito imbecil para acreditar nesses números providenciados pelo governo, providenciados por alguém que é do governo, que sempre esteve com o governo. Então, é um absurdo dos absurdos. Aí, para a gente ver que o Lula está dizendo que ele está ferrado. Não, Lula, você é um ferrado. Quem está ferrado somos nós. Olha aqui. Olha essa matéria aqui para você entender como nós estamos ferrados. E não é o Lula. O Lula sempre esteve. Nós estamos nos ferrando com ele. Olha aqui. Depois de recordes de mortes, Lula diz que, se Deus ajudar, teremos verão com menos dengue na história. Olha, se Deus ajudar, o imbecil, quem tem que fazer alguma coisa é você, meu filho. É o presidente, não é Deus, não. Quem tem que fazer isso é o presidente. O presidente do Brasil tem que fazer alguma coisa para que não haja dengue. Porque se você cruza o braço e achar que Deus vai fazer alguma coisa, a gente está ferrado, tá? Se depender dessa forma, a gente está ferrado. Mas isso é o que nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. É isso que está acontecendo. Nós, o povo, está ferrado. Você sempre foi, Lula. Você é um fudido. Quem está se ferrando é o povo. Porque o povo está passando necessidade. O povo não tem dinheiro. O povo não tem saúde. E agora o povo não tem rede social. Então, quem está se ferrando nessa história toda é o povo. O povo está se ferrando. Por isso que precisamos do impeachment do Alexandre de Moraes para tentar normalizar as coisas e depois, quem sabe, o impeachment do Lula. Para que as coisas voltem ao normal. Para que, realmente, as coisas voltem ao normal e ele vá para a sua normalidade de ser um fudido. E não está. Porque é muito triste. O povo brasileiro tem que passar pelo que está passando. Uma ditadura, fome, desemprego, situação difícil. É isso que o povo está passando. Por quê? Porque temos o incompetente. E, às vezes, eu até penso, né? Não é incompetência. É método. Ele precisa do brasileiro pobre. Ele precisa do brasileiro ferrado para que ele possa ter mais esquerdista. Ele precisa criar dependentes. O governo Lula é igual um traficante de drogas. Ele precisa criar os dependentes. O dependente da droga sempre vai buscar o cara pelas drogas. Então, ele precisa criar o dependente do Estado. Então, ele quer ferrar com todo mundo, criar o maior número de dependentes possível, para que ele possa ter essas pessoas em suas mãos. Isso é muito sério. Mas, no final do dia, ferrado, estamos todos nós. O Lula sempre foi um fudido. Deus abençoe vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.